Olá meus amigos que acompanham aqui os vídeos do museu mais uma vez aqui na casa do nosso amigo João Iglauciani. Já gravei muitos vídeos com o João Iglauciani, já almoçamos várias vezes por aqui e a gente às vezes nem gravou. Eu tinha ido lá no outro vídeo que a partir de agora a gente vai gravar mais em detalhe, porque às vezes as pessoas vão lá e comentam alguma coisa do tipo, olha só, parece que não serve nem um copo d'água, não é o caso aqui, mas tem alguns comentários que as pessoas diz, olha parece que foi na casa florental, nem ele abriu a porta, sim, a gente chega, a gente tem as portas abertas a todo vapor. E aí esse convite aqui faz dias que o João Iglauciani me convidou para este almoço aqui, que é um capão frito e cozido, né? Frito e cozido, feijão, arroz, tudo aqui da roça, tudo orgânico, tudo natural. E aí a gente vai adiando, 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 outra almoço aqui, a gente já gravou outros almoços também aqui, já eu acho que o quinto, sexto, sétimo, oitavo almoço que a gente veio. Inclusive, estaria também convidado o Fernandinho lá do Esquema G e seu tecladista Cauã. É isso, Nilson? Cainã. Cainã, exatamente. Mas aí o Fernandinho, a questão da fama, da mídia, etc., bem reservada, a gente entende, né? E polêmico, né? O apelido dele é polêmico, né? Você não quis vir, né? Olha, você perdeu aqui um belo banquete aqui. E aí estou aqui com o Nilton, compositor da Mata, que é um convidado também. O João gosta muito do Nilton, pelo cantor, compositor. E o João até perguntou se eu não tinha o terceiro CD já gravado. Falei, saca o álbum, estamos no segundo, porque o João coleciona, né? Já já eu falo aqui com o João em Galsani. E aqui, na oportunidade também, vem nosso amigo João Murada, que é dessa mesma região pra cá, né? É. E aí falei, João, bora colar, que lá vai ter cuscuz. Ah, sim, avisando que lá teve a hora do cuscuz, cuscuz ralado, né? O milho ralado, com leite e café. Aí eu tomei com café, o Nilton comeu com a boca e foi consumido já. Aí tem o Chaguinha pescador gravando aqui o vídeo. Deixe lá, muito obrigado. E aí, com o João aqui, como é que vai, João? Tudo bem? É, mas dá na vida aqui, na medida do possível, né? Pronto. Quero falar uma coisa importante aqui pra vocês, meus amigos, que nos acompanham. O João é uma pessoa que tem um problema de serismo de saúde, você que não acompanhou, não tá sabendo, ele fez uma cirurgia nos rins, as pressas, no rin, né? Onde essa cirurgia foi mais de 10 mil reais, infelizmente ele é reprodutor de pedras. É, chama reprodutor mesmo, né? Faz a cirurgia, toma remédio, limpa os rins, mas o organismo continua com essas pedrinhas que incomodam muito. E nem por isso ele não recebe nenhum benefício, que algumas pessoas poderão perguntar, meu Deus do céu, como é que ele tá vivendo se ele não consegue trabalhar? Gente, ele tem roças e roça aí de arroz, feijão, milho, e nunca parou, porque trabalhando é o que que tá. Dá pra estar bem, imagina se tivesse parado. Pois é. Ou seja, é um guerreiro, tá até vivendo agora a possibilidade de você estar querendo viajar pra outro estado e ir a trabalho, mas aí é um assunto delicado, porque essa questão dos rins, o Ives tá bonzinho amanhã, né? Enfim, tá pensando se vai ou não vai, e aí tem que pensar mais, porque nas tuas crises, só você sabe como é que é dentro de casa aqui, né? Pois é, e quando o tempo tá frio aqui, eu já me dou mal, aí diz que lá faz bastante frio, aí não dá pra mim não. Eu me aquietar mesmo, cuidar do meu serrinho, sim, pelo aqui, e tocar a vida, né? Tocar a vida? O jeito que Deus permitir. Pronto, e aqui ao lado dessa guerreira que o seu João conheceu já tem uns 5 anos, 6 anos, né? Faz isso. Faz isso. Vê, estão se preparando pra fazer a festa de 10 anos juntos. A Glauciane, gente, que é uma pessoa muito emotiva, você tá um pouco emotiva hoje. Será que é todo mundo, eu também tô, eu vejo que o João tá. Olha na cara do Newton, parece que não jantou ontem. Só o João Moral, ele tá um pouco mais alegre aqui. E na verdade, eu falo e segui brincando, mas tipo assim, todos nós, você pode até comentar aqui embaixo, todos nós tem um dia, e você vai levantar assim, não sei o que aconteceu durante a noite, você vai levantar um pouco pra baixo, né? Isso é o que houve. E já tem dia também que a gente conhece com astral lá em cima, então é questão de astral. E aí, e às vezes eu chego em algumas casas que eu vejo que o astral não tá legal, eu tenho essa missão de, às vezes, melhorar o astral, viu, Glauciane? Não é? Não é. Mais alguma coisa? Você quer desabafar alguma coisa? Falar alguma coisa? Fique à vontade. O microfone é seu. Não, só agradecer mesmo você ter vindo. Meu Deus, nós que agradecemos. Gente, a gente contribuiu aqui. Eu não contribuiu como contribuía anteriormente, quando eu vim, quando eu vou, que algumas pessoas também, eita, comeram a comida dos pobres, coitado. Tem gente que já chama os pobres de miseráveis. Gente, como é que vão chamar, é, tem uns comentários lá que as pessoas chamam, os pessoas simples, o mídia chama de pobres e miseráveis. Como é que são miseráveis? Olha aqui, um convite de um grande almoço aqui pra gente. Eu tenho certeza que nem todo mundo que tem condição, às vezes, não oferece um almoço desse com as pessoas que nem a gente, pessoas simples que nem você. Então, não vamos usar esse termo nos comentários, dizer que são pessoas trabalhadoras, honestas, que se esforçam e têm o prazer de convidar para o almoço, para um café, e aqui estamos. Ou seja, é nós que temos que agradecer pelo seu almoço que levantou cedo, que desde ontem nós estamos numa conversa no WhatsApp, porque a ideia é eu confirmar que realmente eu ia vir. Mas o Fernando uniu, aí o João Morada já achei hoje de manhã lá na rua, o João Morada também. O Chaguinha já estava na primeira lista lá, né? Pois é, a gente recente pediu assim, ah, tá pouquinho não, mas ele tem mais, é porque aqui tem só... Certo. Só o primeiro aqui ainda, tem mais olhinho, né? É. Aí você tem aqueles tomates lá atrás, o cheiro verde? Tem, só que os tomatinhos já acabou. Já acabou. Eu me permito que eu mesmo pegue uma cebola para botar aqui em cima, porque, gente, eu adoro cebola crua. E mais interessante, quando eu dou bom dia, as pessoas ficam todas sorrindo para mim. Eu acho legal a ideia, porque só essa pessoa consegue sorrir, né? Bom dia! Falei, é bom dia ou é um gander de cebola que está falando? E também, quando você está numa sala fechada, que você dá bom dia, você passou três dias comendo cebola em cabeça, cebola cheiro verde, né? Você dá bom dia numa sala fechada, o interessante é que todo mundo daqui a hora olha para você. Eu acho legal, obrigado! É a forma de chamar a atenção, né? Emílton, repassar aqui o prato. Aliás, ele não sabe por quê. E muito obrigado, Gossélio, muito obrigado, João, muito obrigado, Rayane. Ok, senhor João, nada mais pra cá. Tentar agradecer a vocês, porque aceito o convite que nós fizemos. Lembre-se que logo vamos descansar o convite seu. E a gente faz, né? A gente faz com todo gosto, né? Todo gosto, um prazer. Pode ir. A gente serve a cada um de vocês, gente. É um amizade que a gente já tem. É simplesinho, coisinha de... É do jeito que a gente gosta, é simplesinho. Eu quero agradecer também esse almoço na casa do meu amigo João, que está aqui com a esposa dele, né? Com um hit de honra, né? Graças a Deus, estou muito feliz. Eu peço a Deus pra, tipo assim, pra curar, né? Os rins dele. Peço muita saúde pra ele e família, muita prosperidade. E nós estamos aqui. Chaguinha, amigo João Murada. Chico Museu. E eu peço que se inscreva também no canal do Chico Museu, viu? Vamos lá, gente. Chaguinha, pescador. Você não quer mandar um alô pra aquela mulher, não? Quero mandar... Quero divulgar aí. Quero mandar um alô aí pra aquela divulgar aí, que é minha sobrinha também, que não está aqui hoje com a gente, porque realmente foi uma viagem, né, Chico? É, o Nilton já apareceu ali com as nove horas da manhã, não sei foi que houve, ele vai falar aí o que é que houve. É não, porque eu tinha vontade de comer uns porcinhos lá e tudo. Aí também tinha que pegar um arroz pra mandar pra uma pessoa especial também, né? Um arroz torrado, né, pra mandar pra essa pessoa, viu? Vou dizer o nome agora, pra que depois, tá? Vai que a voz não chega, né, Nilton? E muito obrigado. Mas tem em mãos aqui no documento, que o correio... Você mandou pelos correios, né? Eu vou mandar pelos correios. Pois é, tem em mãos aqui. Eu vou mandar ainda, pra mandar pelos correios. Quer feijão com abóbora? Hum, machete. Machete, tá a ver esse aqui. Na verdade é o seguinte, só esse arroz com esse feijão aqui já é tudo. Aí vem um capão caipira. Dá uns três quilos, né, o capão? Dá. Isso em cada coxa, viu, gente? Essa é a Gaceli confirmou que dá. Uma gata, meu. Lembrando que o capão, o que é o capão? Infelizmente, pela tradição, pela cultura do nosso povo, nossa gente, pega o frango castro, né, que a gente chama aqui de capá, e aí põe ele preso e ele vai se engordar. Ah, o seu, né? Que eu ia servir o seu, mas você acabou de servir. E aqui está meu pratinho. Nessa dieta. Muito bom. Bora, Jão. Pode, pode. Bora, Rayane. Pode servir a vontade de ir. O meu está vendo. E se é um gueto, esse aqui é tudo. Pois é, não tem essa preocupação de fazer cozido e frito. Daqui a pouco eu vou pegar um cadastro sujo. Oi, vou lá, Chaguinho, pescador, se serve? Vamos lá. Pois, muito bem. Acompanhe o vídeo. Olha só, gente, agora a gente vai para outra região porque já é final de tarde. Acabamos de almoçar aqui na casa do seu João e Glauciane. Essa vista maravilhosa aqui. Dizer que ali os peixes estão crescendo. Logo mais pescaria e os convites de pescaria para comer peixe, enfim. O Chaguinho já começou a fazer a tarrafa aqui, mas desistiu que você não leva jeito. Mas você sabe fazer, não sabe? Sei, sei fazer. Eu fiz uma maizinha aqui, porque aqui ele está fazendo uma reforma, sabe? Sei, o João manda dizer que se arrependeu de pegar esse serviço aqui, porque é praticamente fazer outra tarrafa, porque é remendando, né? Seria melhor fazer uma nova, viu? Reformando, gente. Porque se reformar isso aqui é ruim demais. E aí o João já perdeu a vista de um olho só para tentar arrumar aqui. Ainda está difícil aqui. João Murada, valeu, gostou? Foi bom? Foi bom demais. Suas considerações finais, vamos para casa. Só agradecer o rapaz aí, agradecer o Chico Museu pelo convite e agradecer o rapaz pelo... Você quer dizer que o rapaz é o João? É o João da Graçane. É, o João Cabel... Na verdade, olha lá, como está escrito lá? João Cabelereiro. Não, não é João. Leia lá. João. Pronto, não é isso, Chaguinha? É isso aí. E se eu tivesse essa energia hoje, eu ia até mandar o João cortar meu cabelo, viu? Mas vai ficar para a próxima. E agradecer o João pelo convite. Dona Glauciane também ali que preparou aquela comida deliciosa. E a gente só agradecer mesmo esse povo maravilhoso que sempre está fazendo esses convites. E a gente não pode dispensar, não é isso, Chico? Exatamente, seu peru. E não é, rapaz? Fiquei feliz, meu amigo João, rapaz. Obrigado, Dona Glauciane, menina. Dona Glauciane está de visita ali, está com visita, né? Pois é isso aí, a gente fica feliz. A gente está aqui andando lá o Chico nessas andadas, o nosso amigo Nilton aqui também, o João, o João Brada. E aí é um dia de alegria, de conversas, bacana demais. Obrigado ao nosso amigo John, obrigado mais uma vez aí. Mas ainda tem a, como é que se chama? A sobremesa. Ainda? Meu Deus, e bota onde? Tu vai botar onde, Chaguinha? Leva. Quais negócios não são no bolso? Porra, Diante, o que é a sobremesa? É a abóbora que eu tinha cozinhado, com leite. Ah, sim, mas cabe aqui um pouco aqui. É. Obrigado, Glauciane, por tudo, viu? De nada. E vamos se aproximar, que eu vou botar aqui na mesa. Já, já eu vou mostrar aí. Gente, ela cozinhou ali duas abóbora aqui. Eu comi um após, quer dizer, um pedaço após o almoço. Mas aí, agora é com leite. E agora, para fazer suas considerações finais também, nosso amigo, o Nilton Compostor da Mata, fica muito... O Nilton, eu gosto de andar com pessoas que me fazem sorriso, porque eu não vou andar... O Nilton é uma pessoa feliz, eu passo a ideia... Eu não vou andar com pessoas que me fazem triste. O Jamurado... O Jamurado também gostou. Você pode explicar onde foi, porque... Não passou só a coisa, mas fica aí. Agora é o... Agora é o João, o Nilton. Agora é o Nilton. Eu quero agradecer aqui o meu amigo João, a dona Glauciane, aqui pelo almoço, pelo convite, por tudo, viu? Estou muito feliz de ter vindo aqui hoje. É uma equipe completa aqui, né? Chaguinha, João Murado, Chico Museu. É, mas tem mais arquipo. E eu quero agradecer pelo almoço, foi muito bom. Graças a Deus, ainda vai se repetir. É, ele está falando aqui que talvez agora já demore muito vir aqui. Não, qualquer hora a gente pode estar vindo aqui. É. Mesmo que não venha direto para almoçar, mas para fazer visita, né, gente? Exatamente. Não é isso, João? Conversado, acompanhado, né? Se quiser vir, pode sentir a vontade. Pois é, o John Cabeleireiro. John Cabeleireiro. Para quem não sabe aqui, meus amigos, o Nilton Compostor da Mata é cantor e compostor. Tem vários vídeos aí no canal que ele divulga aí. Nilton Compostor da Mata. Nilton Compostor da Mata. Pronto. Valeu, João. Obrigado por tudo. De nada. Aqui no seu salão de beleza, John Cabeleireiro. Pois é. Luzes fiado não faz mais. Desculpa, mas não posso fazer mais luzes e nem pintura fiado, né? Pois é. É um serviço que é caro e de repente não pode ficar assim tão fiado, né? Pois é, ele não está recompensando aí. Deixei quieto. No entanto, você que acompanhou aqui os vídeos do início, que nós gravamos aqui, continuamos aqui. Quando você antes tinha uma mesinha ali dentro de casa, depois você já fez puxado para cá e fez aqui o seu pequeno estúdio. Para cortar cabelo dos vizinhos, dos amigos. É, não está montadinho porque geralmente assim ainda está aberto aqui, né? Eu não deixo as coisas aqui. É, porque é tudo aberto aqui de repente. E aí eu não tenho energia também. É. Aí entra sempre que você tira até a lâmpada durante a noite, né? É. Mas será que alguém vai levar a lâmpada? Não é porque ela não está ligada ainda não. Está só mesmo montada, mas lá em cima mesmo não está ligada não. Ah, certo. Não, porque tem algumas regiões que levam até as lâmpadas. Bom, mas não é o caso aqui. Pronto, que bom. Pois é, uma liga que tem agora a sobremesa abóbora com leite. Obrigado. Você gosta? Eu vou querer... Eu gosto, mas eu não posso comer. O problema é meu, gente. Ah, eu estou vendo você mesmo. Ah, o Simele proíbe, né? Eu sabia... Nem de nada. Eu sabia de negócio de víscero, que é as tripas, panelada, buchada, disse que não pode também. Pois é, é de tudo que pertenceu a ser do gado, eu não posso comer não. Sei. Doente, a carne, panelada. Entendi. Fica só no cheiro, né? É, só na vontade. Pois, muito bem. Deixa eu mostrar aqui a... Você já se acalmou? Já. Que bom. Pois, vamos mostrar aqui... Ei, colega, tudo bem? A prima do João, mas é seu nome mesmo? Eliane. Feliane? Eliane. Ei, aqui, é, Chaguinha. Vem aqui, eu vou querer só abóbora, rapaz. Porque o leite aqui, rapaz, já é delícia, mas eu não vou querer. Porque eu vou querer só um pedaço de abóbora. Estou muito cheio já. Pronto, depois vamos querer aqui a abóbora. Ei, João, bora João Murada e Newton. E muito obrigado a todos. Você que está aqui na TV Cultural Chico Museu, se inscreva, deixe o seu gostei. Valeu, João. Ah, sim, João e João. E obrigado a todos. E obrigado a todos. Tchau.